Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do nubank que vence aí pela quinta vez o prêmio reclama aqui bom pessoal é isso mesmo O nubank vence pela quinta vez consecutiva o prêmio reclama aqui ou seja não dá para entender como é Que tantas pessoas reclamam do nubank e ao mesmo tempo ele segue aí crescendo de vento em popa e Ainda ganha pela quinta vez esse mesmo prêmio ou seja tudo indica que ele não é tão odiado assim Como muita gente pinta aí nas redes sociais acredito eu pessoal que é o seguinte muita gente gosta Bastante do nubank por alguns motivos o primeiro deles é que independente de você concordar com as Coisas que o nubank faz ou não mas tem gente que fica contente justamente pelo fato por incrível que Pareça de terem conseguido aí um cartão de 50 reais não entendo isso também pensa a mesma coisa que Você não entendo mas se você for olhar alguns comentários nas redes sociais ou até aqui mesmo nos Esses canais do YouTube você vai ver que tem gente que por incrível que pareça fica feliz com 50 reais Aprovados no cartão de crédito uma outra coisa que faz com que as pessoas sintam admiração e isso não Era nem separar um fator de a pessoa sentir admiração pela instituição é o seu atendimento que apesar de Algumas pessoas dizer que mudou bastante porém muita gente ainda diz que é um bom atendimento em comparação Que são as outras instituições isso porque ele praticamente tem um atendimento que consegue dar suporte A todo mundo ou seja praticamente que a todos os seus clientes na minha opinião pessoal é o seguinte o Nubank ele só pecou em liberar muito mas muito mesmo essa questão de limite muito baixo limite de 50 Reais muito baixo aumentos de limite de 10 de 20 de 30 reais e o pior de todos eles é a questão dos Limites que estão aí há anos de algumas pessoas de congelamento ou seja limites congelados por muitos Anos não deu manutenção para muita gente isso faz com que também tem aí uma propaganda negativa por parte Dos seus próprios clientes que ficam se sentindo excluídos pela instituição acredito que nesse momento O principal fator complicador para o Nubank nessa briguinha entre cliente versus instituição é justamente Essa questão dos limites que são baixos e também que não tem aí uma manutenção como muita gente gostaria Que tivesse mas acredito que não seria nem a questão uma regularidade de você ter aí uma manutenção nesses limites e sim Que tem muita gente que gostaria de ter um limite melhor não que o limite tivesse que estar aumentando de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses mas sim que depois de tanto tempo essas pessoas já tivessem com limite Melhor digo isso porque tem pessoas que por incrível que pareça tem 50 reais há 3 anos ou seja pessoal não Existe esse negócio de você dizer ah foi porque você fez isso foi porque fez aquilo gente para e pensa 50 reais você Não tem gasto nenhum tapa e você ainda passar três anos e a instituição dizer que é porque você não Concentrou seus gastos como que você vai concentrar gastos em um limite de 50 reais na minha opinião a Estituição não libera um limite melhor para você porque não quer eu sei que o limite é deles o cartão é Deles o dinheiro é deles eles fazem o que bem entender mas esse negócio de dizer para o cliente que você não tem O limite melhor quando você já está há mais de três anos com 50 reais meu amigo isso não cola porque não tem Com você uma pessoa normal concentrar seus gastos em um limite de 50 reais e se você solicita via aplicativo Aumento de limite a resposta quase sempre para grande parte dessas pessoas é a mesma que não pode não foi dessa Que não conseguiram aumentar o seu limite que você continue utilizando mais a sua conta e seu cartão de crédito Para quem sabe no futuro você consiga um limite melhor vamos compartilhar conhecimento porque outras Pessoas podem ter a mesma dúvida que você ou você pode estar solucionando a dúvida de alguém e se você não É inscrito aqui do canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que Nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.